E como o presidente disse, o auxílio emergencial de 600 reais começa a ser pago hoje. Para saber se tem direito e se precisa solicitar acesso ao recurso, basta baixar o aplicativo ou entrar no site criado para o programa. A gente mostra agora para você como funciona. Para preencher o cadastro, basta baixar o aplicativo gratuito chamado Auxílio Emergencial ou entrar no site auxílio.caixa.gov.br. Na página inicial, você já encontra todas as informações sobre o programa, o que é e quem pode receber. No canto superior direito, clique no botão laranja para realizar sua solicitação. A partir daí, é preciso conferir se está enquadrado nas condições para continuar. O preenchimento continua com os dados pessoais, como nome, CPF e data de nascimento, além de outras informações bancárias e familiares.